Portada por Manuel Miranda, Margarida Pereira, Camila Conceição, Margarida Lourenço, Inês Passos, João Duarte, Rodrigo Santos, Guilherme Alves, Jorge Martins, Afonso Oliveira e Guilherme Assis. Uma salva de palmas. Margarida até ao fim, cantor não foi vitórias, porque aqui nós mudou as mudanças, e viver a aventura e esperança. Foram milas companhias, milas andalhas, foram alcançados de amor. Já fui ao Brasil, caí e pensava em cova no sangue, foi para calar e fui até temor, já fui conquistador. Foram milas e salas e sinambia. Minha para fama é a espada, dificilante de amor. F behavioural e�ox I que a sala não foi vitória, com nada doぜ, viver a vaca, a faca é a espada da moça, Foram milas ealțistoreia, fíg reg estoyjeis, Amém. 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 Amém.